Boas! Estamos aqui, trailer descarregadinho, agora a gente vai encostar ali, ver se os homens já tem um trailer pronto pra nós, ou se vai carregar esse aqui mesmo. Era bom que a gente tivesse carregado né, que aí não perdíamos tempos preciosos, estamos aqui em Bourdain, Príncipe Eduardo Island, e a gente vai pra Fort Edward. Bom, vamos anotar aqui o número da ordem, e vamos lá falar com os homens. Fala, meu filho, cadê meu trailer meu filho? A pior opção é o cara falar, fica com esse trailer aí que nós vamos carregar o C mesmo. Aí é ruim, aí é ruim porque vai demorar. Mas, bom que não estou trocado de trailer, esse trailer aqui é novo, e aí, mas demora né. Era bom que você fosse do lado aqui ó, que é zero também. Trailer novo é bom que dá pra entrar na inspeção do D.O.T. sem preocupações. Vamos lá ver. Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Estamos aí né, no rumo do Fort Edward. Ontem rodei até umas 10 e meia da noite. Até acabar as horas. Aí hoje já saímos cedo. Chuventinho, choventinho. Vou aumentar aqui um pouco a velocidade do limpador Os caminhões na frente estão fazendo uma fumaça Então, eu estava pensando aqui em gravar um vídeo dos seis Das coisas boas do Canadá Tanto que o povo reclama que eu só falo mal E na verdade a gente tenta mostrar a realidade, não é falar mal Depende do seu ponto de vista, depende do ponto de vista Tem coisa que é a verdade, não tem o que fazer Entendeu? Mas vamos falar das coisas boas, né? As coisas boas É que para explicar isso aí que eu quero falar Tem que começar mais para trás um pouco Esses dias aí, na caixinha de perguntas do Instagram lá O rapaz perguntou se A carga tributária em cima do caminhoneiro é muito alta Se o caminhoneiro paga muito imposto O sistema de imposto no Canadá Ele não é de acordo com A classe que você trabalha, a sua profissão O sistema de imposto ele é de acordo com O quanto você ganha Então, como é que funciona? É assim, ó Qualquer pessoa Se você ganhar até 50 mil dólares Ah, tem mais um detalhe O imposto, ele Como cada província tem a sua lei Cada província individual Que tem a sua lei O imposto ele é dividido em duas Em dois impostos O imposto federal E o imposto provincial O federal vai para o governo federal E o provincial fica ali na província Então, essa aqui é a Aí que começa, né? Aí que começa a matemática Então, é o seguinte Vamos falar do federal primeiro O federal Assim como o provincial Eles são por faixa de renda Então, o cara que ganha até um X Ele vai ter uma taxa de imposto O que passar daquilo Vai ter outra taxa de imposto Então, por exemplo Se o cara ganha O imposto aqui, por exemplo 50 mil dólares por ano Até 50 mil dólares por ano Só de federal Ele vai pagar 15% Certo? O que passar de 50 Vai para 20,5% Uma faixa de 50 a 100 O que passar de 100 É 26% Até 150 O que passar de 150 É 29 Então, por exemplo E assim vai crescendo Até o máximo de 220 mil Que aí se o cara ganha 220 mil Aí ele Qualquer coisa acima É 33% Certo? Então, assim Se o cara ganha 60 mil Certo? 50 mil Vai taxar Vai taxar 15% E 10 mil Vai taxar 20% Certo? Se o cara ganha 130 mil Se o cara ganha 130 mil Aí 50 mil Vai taxar 15% Mais 50 mil De 50 a 100 Vai taxar 20% E o restante Vai taxar 26% E assim vai crescendo Certo? Isso é só de Federal O provincial Cada província Tem a sua Regulação de De imposto Mas vamos aqui Para New Brunswick Que é onde a gente está Os valores Eles são um pouquinho Diferentes Né? As faixas De valor Mas é quase igual Então vamos manter O mesmo raciocínio aí Então até 50 mil Do provincial É 9,4 A próxima faixa É 14,82 A próxima é 16,50 A próxima é 17 Até uma taxa máxima De 20 Só que se você pegar A taxa máxima de 20 Com a taxa máxima Do governo De 33 Você vai deixar Mais da metade Do teu salário Para o Para o governo Certo? Então assim Uma progressão Conforme Conforme Você vai ganhando Mais Vai ganhando Mais Aí tem umas calculadoras Se você entra lá Tax Calculator Ou Canadá Não sei o que lá Você vai Você coloca lá A província que você quer O valor que você vai ganhar Bruto Certo? Coloca lá Que você vai ganhar 85 mil Bruto Aí ele já vai te dar Todas as taxas Dedução Quanto vai para o federal Quanto vai para o provincial Quanto vai para o provincial Quanto não sei o que E o valor médio A taxa média Porque como ele vai Descontando Um valor a mais A cada faixa que sobe Depois ele te dá A taxa média Para você saber Quanto que você Pagou numa média geral Aí Certo? Então é É assim que você Você sabe Quanto é que você vai pagar De imposto No meu caso Para mim Eu pago Uma média De 35% A 37% Na média No geral Tá? E é o que mais ou menos Todo motorista de caminhão Aí vai Vai pagar Que é Pela faixa Pela faixa de renda Então você já sabe Que por exemplo Se você ganhar Vamos fazer aí 3 mil por quinzena Bruto Você vai deixar 1.200 1.300 Para o governo E vai sobrar Uns 1.800 1.900 Aí para você 1.700 Certo? É assim que funciona Ah, mas o que tem De bom nisso? O que tem de bom É que Esse táxi aí Paga algumas coisas Que A gente Recebe de graça Né? Como Segurança Como Saúde Escola É Né? Esse tipo de coisa Aí o que acontece Todas as províncias Elas têm Uma Vamos colocar Como se fosse uma ajuda Para A população De baixa renda Então para quem ganha Abaixo de 50 mil A renda familiar Tá? Somando todo mundo Que trabalha em casa O valor total A renda familiar Abaixo de 50 mil É considerado Baixa renda Porque o salário mínimo Aqui É em torno de 30 mil dólares por ano Se você tem Duas pessoas trabalhando Teria que dar Acima de 60 Certo? Então se você tem Duas pessoas trabalhando E a renda É abaixo de 50 Então já é considerado Baixa renda Né? E aí você tem Alguns benefícios Para Ajudar O pessoal Da baixa renda Aí Que é o que? É Benefício em Tem o tal Do housing Benefício O housing Benefício Ele é Feito Para Ajudar Você Com o valor Do aluguel Né? Dependendo Da tua renda Quanto menor A renda Maior O benefício Quanto maior A renda Menor O benefício É proporcional Então tem o Housing Benefício Que ele vai te ajudar Com o aluguel Isso aí Sai do táxi Que outras pessoas Estão pagando Não tem milagre É Eles tem também Uma Para Pessoas de baixa renda Né? É Uma outra Um outro benefício Que é para Aquecimento Eles te dão lá Um valor Por ano Para você gastar Com o aquecimento Da casa É Outro benefício Que tem Chama HST HST Que é Eita que travou Tudo aqui Que é um benefício Sobre É Uma restituição Na verdade É uma restituição De imposto Do imposto Pago Em Bens de consumo Então assim Valor que você gasta Valor que você gasta Em supermercado Em outras coisas É Eles Eles Te reembolsam Entendeu? Deixa eu avisar Esse cara aqui Que os straps Dei Agora ele perde os straps Ele perde Ele perde Acho que ele não vai parar Aqui do lado da polícia Para Para amarrar a carga dele Que está tudo balangando Lá atrás Então E aí É uma restituição Do imposto Que você paga De acordo Com o seu salário Então por exemplo Dependendo de quanto Você ganha Nossa Mas o que que deu Aí O cara bateu Não Mas bateu Hein Você está doido Cachoeira O cara bateu Atrás de outro caminhão Acho Que comeu Metade da cabine Só É Voltando Voltando O H O H HST GST Eu acho que chama Que é uma restituição De até Mil e quinhentos dólares Por ano No valor que você Paga de imposto Aí Em Compras Né Porque toda vez Que você vê um preço O pessoal falando Assim Vai no mercado E fala Olha essa televisão Por quinhentos dólares Não tem imposto ali O imposto é no caixa A hora que você chega no caixa Aí joga o imposto em cima Geralmente é quinze por cento Então qualquer preço Que você vê O pessoal falando Pode formar quinze por cento Em cima Que é de imposto Porém comida 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 não tem imposto Comida é zero imposto Certo Comida é o preço Do que o cara Gastou pra produzir lá E o preço do transporte Até chegar no mercado É o preço O lucro do mercado É lógico Mas não tem imposto Sobre nenhum item De alimentação Então é Mas qualquer outra coisa Roupa Calçado Qualquer outra coisa Que você comprar Vai ter imposto Em New Bruns Que é quinze por cento Então vai ter aí Quinze por cento Em cima E esse benefício aí Ele é pra Ressarcir Vai um pouco Desse Desse Prejuízo aí De pagar esse imposto Alto Tem um outro Tem um outro Imposto aí Ah Essa restrição De até Mil e quinhentos dólares É porque Depende da tua renda Como eu falei Quanto maior a renda Menor Menor o benefício Quem ganha muito dinheiro Não precisa tanto Do governo Então Conforme vai subir No teu salário O governo Vai Vai cortando Vai fechando a torneira Isso aí é tudo Automaticamente Calculado pelo imposto De renda Você não tem como Burlar isso aí Porque O valor que você Recebe do salário Que você Que sai lá Da empresa Que o táxi É feito De acordo Com O que sai Já do 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 Pagamento Aí já Já é tudo Calculado automaticamente Lá no site Do Da receita federal Vai Vamos colocar assim Que é pra Ficar mais fácil De entender É Outro benefício Que tem Child benefits Benefício das crianças Então Crianças De 0 A 17 anos Recebe um benefício De até 700 dólares Por mês Eu acho que é 700 dólares Por mês Por criança Certo De acordo Com a tua Renda Quanto maior A tua Renda Menor O benefício Chegando Acho que Um limite De 100 mil Dólar De renda Familiar Ou 120 150 mil Dólar De renda Familiar Alguma coisa Assim Aí zera Aí não tem Mais direito Mas até Lá Você vai recebendo Aí tipo assim Pra família De baixa Renda Vai receber Cheio Aí conforme Teu salário Vai subindo O benefício Vai caindo Entendeu Alguns benefícios Como o housing Como o HST Você já consegue Aplicar Assim que você chega Né Pra quem No meu caso Não deu direito A nenhum Não tinha direito Porque É A não ser o HST O HST Eu recebo Mas do housing Do heating Do Das outras coisas Não tem direito Porque O meu salário De contrato Já é maior Que o Que o máximo Né Que o máximo Que Pode aplicar Lá Então nem Não Não É Mas já Por exemplo O Child Só pode Aplicar Quem for PR Quem for Residente Permanente Ou se Ou se Você está Aqui A mais De Dezoito meses Né Legal né Lógico A mais de Dezoito meses No Canadá Com Work Permit Estude Permit Do jeito Que você For Vira Legal O visto Independente Do visto Quando somar Dezoito meses Você pode Aplicar Para esse Benefício Agora Outro Benefício Que o Caminhoneiro De longa Distância Tem É Que nem Nosso caso Quem viaja Fica Semana Fora Para quem É local Para quem É local E dorme Em casa Todo dia Não se Aplica Isso Só se Aplica Para quem Viaja Distância Acima De 160 Milhas De 160 Quilômetros De casa 100 milhas Né Da tua Base E Passa Mais De 48 Horas Fora Certo Então Tem que Passar Semana Fora Quem dorme Em casa Todo dia Não tem Direito Que é Uma Restituição De imposto Relacionado Alimentação Então O governo Ele entende Que O cara Está viajando Aí Ele tem Que comer E Ele Te dá Um Reembolso Reembolso Do táxi Relacionado A alimentação Como é que Funciona É Você Você Pode Você Pode Pedir Reembolso De Até 23 Dólares 23 Dólares Por Refeição O máximo De 3 Refeições Por Dia Certo Então São 23 Dólares De 3 Refeições Vamos Fazer A matemática Se Se fosse 23 Daria 69 69 Por dia 69 Dólares Por dia De alimentação Desse Valor Total Vamos Supor Que você Ficou 100 Dias Fora De Casa Então Dá 6 900 Dólares Certo No ano Desse Valor Total De 6 900 O Governo Vai Te Reembolsar 70 Por Cento Então Aí 7 Vez 7 49 Você Vai Receber 4 Mil E 700 4 4.500 Dólares De Reembolso Por Esses 100 Dias De Trabalho Certo Então Isso É Um Reembolso Que o Governo Te Dá Para A Questão De Alimentação De Cabeça Sim Foi Isso Que Eu Lembrei Agora Dos Benefícios Dos Pontos Positivos Fora Isso Isso Aí É Relacionado A Dinheiro Só Relacionado A Dinheiro Porque Você Tem Benefício De Das Escolas Por Exemplo As Escolas Tem O É Gratuito Tem Opção De Escola Particular Que É Barato Também É Mas Aí Eu Acho Que É Só Em Cidades Maiores Tipo Toronto Vancouver Essas Coisas Por Aqui Eu Não Sei Se Vai Ter Não É Não É Um Absurdo Igual No Brasil Mas A Escola A Escola Pública Aqui É Muito Bem Estruturada Além Disso Tem O Ônibus Grátis Aquele Ônibus Amarelinho Que A Gente Vê Nos Filmes Tem Também E O Ônibus Vem Pega As Crianças E Leva Pra Escola E Traz No Fim Do Dia No Fim Da Aula Né É É Questão De Da Limpeza Da Cidade Questão De Né Da Tudo Tudo Que envolve A Infraestrutura Da Cidade Essas Coisas Aí Tudo Pago Com Imposto Né Então É Tudo Usado Em Pro Disso Da É Eu Acho Que De Cabeça Aqui O Que Eu Tô Lembrado É Isso Da De Coisas Boas Aí Pra Falar Sobre Sobre O Canadá Pra Quem Tá Planejando Pra Quem Tá Planejando Vim Pra Cá E Pra Quem Não Tá Também Por Questão De Saber Saber Como É Que Funciona A Gente Paga Muito Imposto Mas Eu Acho Que Nessa Questão Aí É Meio Justo Entendeu Porque Quem Vai Ganhando Mais Vai Vai Pagando Mais Que É O Certo Diferente De Alguns Lugares Aí Que Só Quem Paga Imposto É O Pobre E O Rico Não Paga Outra Coisa Que Tem Aqui É A Questão De Imposto Também A Previdência Do INSS Da Vida Aqui Ele Tem Um Limite Máximo De Contribuição No Ano Que É De 3.000 Acho Que É 3.900 Dólares Então Você Todo Pagamento Ele Desconta Uma Porcentagem Ali Acho Que É 6.5% Para Previdência Então Fora O Imposto Federal Fora Imposto Provincial Tem A Previdência Que desconta Também Será que é isso? 6.5%? 7.5%? Alguma coisa assim 6.5%? 7.5% É Que desconta Da Previdência Então Todo Todo Pagamento Vai descontando 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 A hora Que você Atinge A contribuição Máxima 3.900 Dólares Ele Para De Descontar Os Próximos Pagamentos Do Fim Do Ano É Ele É Ele Não tem Esse Imposto Então Você Acaba Acaba Vindo Mais Dinheiro Na Mão Na Mão Por exemplo Um cara Que ganha 150 mil No ano Essa Contribuição Vai ser Em 4 5 Mês Ele Contribuiu Tudo Entendeu? Para quem Ganha Acho que É 64 mil 64 mil Dólares Por ano Vai pagar O ano Inteiro Que é A base De cálculo Do imposto 6 Alguma Coisa Por cento Sobre 65 mil Para quem Ganha Mais De 65 mil Vai Chegar Uma Época Do ano Que vai Parar De Descontar Certo? Então Essa É Outra Coisa Que eu Acho Interessante Também E Assim Só Paga Imposto Quem Ganha Dinheiro Então Eu Queria Pagar Um Milhão De imposto Por mês E Aí Eu Estou Faturando 5 6 10 Milhão Isso É Uma Forma De pensar Entendeu? Como É que É complicado Quando Você não Vê O retorno Do dinheiro Você não Vê O dinheiro Sendo Aplicado De maneira Inteligente As coisas Funcionando Acaba Sendo Meio Que Frustrante Você Pagar Esse Dinheiro Por Por Outro Lado É A Regra Do Jogo É A Regra Do Jogo Isso Já Estava Aí Antes Você Nascer Então Só Faz O Certo Só Faz O Certo Que A Tendência É Dar Certo Beleza Se eu Lembrar De mais Alguma Coisa Depois Eu Faço Um Adendo Faço Um Adendo Aqui E A Gente Inclui Na Edição Mas É Por Enquanto É Isso Aí Que Eu Lembro Belezuras Vamos Lá Finalizar Essa Viagem Aqui Viajar Nós Volto Até Daqui A Pouco Acho Que Não Vai Dar Para Vocês Verem Aí Está Vindo Uma Camionetinha Aqui Do Lado Camionete Branca Da Uhau Essa Camionete Aí O Cara Bateu A Camionete Está Toda Lascada Parece que Arrancou Um Beiço Do Pneu De Trás Está Meio Sei Lá Tem Alguma Coisa Rodando Naquele Pneu Tem Quatro Caboclo Dentro Da Cabine Quatro Esses Caras Estão Com Esquema Errado Você Está Doido Outra Coisa É Baratinho Para Alugar Está Ali R$19,95 A Diária Para Você Alugar Aí Você Aluga R$19,95 Mais A Quilometragem Que Você Usar Só Que Assim É Você Você Não Pagar O Se Você Não Pagar O Seguro Os Caras Vão Te Cobrar Tudo Ou Você Vai Lá E Abandona Vai Bater Na Cabinete Tem Tem os Motoristas De caminhão Também Que É Deus O Livre Viu Eu Não Sei O que Esses Caras Estão Fazendo Aí Ó Eu Já Passei Ele Duas Vez Ele Voltou E Acelerou De Novo E Agora Tá Aí No Meio Rolando É Uma Situação Situação Aqui Comum Tava Aberta A balança Ali Atrás Todo Mundo Entrou Esse Caboclo Aí Esse Caboclo Aí Passou Reto A Polícia Saiu Vazada Atrás Dele Já Era Meu Fim Tomou Uma Canetada Passou Na balança Meu Jovem Não Entrou Se Tá Aberta A Balança Não Tem O que Fazer Não Tem Pode Correr Você Vai Passar Lá Dentro Vai Ser Raríssima As Vezes Que Vão Mandar Você Encostar Se Você Passar Reto Aí É Além De Fazer A Espeçante De Dar Uma Muda Você Passou Reto Essa Já É A Terceira Ou Quarta Balança Aberta Que Eu Passei Hoje Galera Começou O Ano Começou O Ano A Todas A Todas Pode 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 Que Seja Pode Ser Que Seja Por Uma Questão É Do Uma mudança Da lei Que teve Aí Teve Uma mudança Da lei Agora Que Começou A valer Dia Primeiro De Janeiro Da Questão Do TF E Pra Vocês Aí É O Arla 32 É Aqui Muito Caminhão Mais Mais Antigo Assim Já Não Tá Mais Na Garantia De Fábrica E Que É Do Cara Mesmo Não É De Frota De Empresa Os Caras Começava Dar Problema No DF Dá Problema E É Muito Censura E É Muita Coisa E Leva Para Arrumar E Fica Uma Fortuna Toda Vez Porque Aqui Não Tem Os Mecânicos Assim Que Acha O Problema Sabe E Arruma Não Aqui O Cara Mete O Computador Lá O Computador Fala Que Aquele Sensor Aí O Cara Vai Lá E Troca Se Arrumar Não Arrumar Você Já Morreu Com Aquele Sensor Ali Agora É O Da Frente Aí Vai Lá E Troca Outro Agora É O Outro Vai Troca Outro Arrumou Deixa eu Voltar O Seu De Volta Aqui Não Você Já Foi Já Instalou Já Era Já Não Devolve Mais Então Acaba Que Fica Caro Mesmo Aqui Só É Trocador De Peça Não Existe Ninguém Que Arruma O Cara Vai Faz Um Diagnóstico Memo Minucioso Ali É Esse Problema Aqui Vamos Arrumar Isso Aqui Vai Resolver Tudo Isso Não Existe Aqui O Cara Vai Trocando Peça Trocando Peça Trocando Peça Quando Vê Ele Montou Um Caminhão Novo E É Assim Que Funciona Qualquer Lugar Estados Unidos Canadá Qualquer Lugar É Assim Tem Um Amigo Meu Comprou Um Carro Da Ford Usado Aí O Carro Estava Falhando Sei Lá Quando Estava Falhando Aí Foi Comprou Um Negócio Lá Um Sensor Um Relê Sei Lá Que É Aí Trocou Não Funcionou Aí Já Morreu No Relê Ali Aí Foi Trocou Um Injetor Sei Lá Que É Aí Trocou Também Não Funcionou Aí Trocou Uma Bomba Lá Bomba De Alta Sei Lá Acho Que É E Aí Funcionou Um Pouco Mas Deu Problema Na Bomba Que a bomba Era Usada Era Retificada Sei Lá Aí Voltar Lá Para Trocar A Mema Bomba De Novo Aí Parece Que Resolveu Mas Assim É Tudo Trocador De Peça Não Existe Um Mecânico Que Fala Não É Esse Problema Aqui Nós Vamos Resolver Então Então Fica Uma Fortuna As Coisas Para Arrumar Se Você Não Entende Um Pouquinho Não Faz As Coisas E Não Tem Um Pouco De Mal Na Massa Meu amigo É Embaçado Então O que Acontece Muita Gente Começava A dar Problema Nesses Negócios Do Arla Aí O Pessoal Ia Lá E Fazia Pagava Acho Que 4 5 Mil Dólar Para Fazer Um Bypass Que Eles Chamam Tipo Eles Eles Tiram Do Sistema E Faz O Sistema Funcionar Sem O Arla E Aí Muita Gente Estava Tocando Isso Aí Tocando Pau E Fizeram Muito Dinheiro É Primeiro Que Você Economiza No Arla Segundo Você Economiza Nos Problema Que Vai Dar Do Arla E Fizeram Dinheiro Só Que Agora Essa Lei Começou A Valer Aí A Lei É O Seguinte É Dizem Precisa Ver Direito Isso Foi Um Vídeo Que Eu Assisti Da Internet Então Aqui É Só Um Adendo Vão Atrás De Pesquisar Se É Isso Memo Que Parece Que Se Agora O D.O.T. Que Essa Polícia De Caminhão Aí Que Faz A Expressão Nos Caminhão Vai Conseguir Saber Se O Teu Caminhão Tem O Bypass Do Arlo E Aí Se Tiver Entra Num Tal De Crime Ambiental Aí Vai Para Crime Ambiental E Parece Que É 50 Mil De Multa Parece Que Dá Cadeia Também E Se Quiser Responder Em Liberdade Acho que Paga 10 Mil De Fiança Então Tem Muita Gente Muita Gente Que Tá Abandonando Os Caminhão Porque Para Religar Para Religar O Arlo Parece Que Fica 20 Mil Dólar Ou 25 Mil Dólar Que Só Faz Na Concessionária O Cara Que Faz O By Pass Não Consegue Religar De Volta Então E Tem Com Essa Queda De Serviço Que Deu Aí Os Caminhões Despencaram De Preço Você Pega Um Caminhão 2015 2016 Aí Que Vai Valer 30 Mil Dólar 20 Mil Dólar Um Caminhão Desse Não Vai Gastar 25 Para Religar O Arla Entendeu Então Pode Ser Pode Ser Que Que Seja Esse Problema Aí Que A Polícia Tá Em Cima Agora As Inspeção Tão Que Tão Caçando Todo Mundo E Você Só Vê Caminhão Mais Antigo Parado Assim Você Não Vê Caminhão Zero Entendeu Você Vê Só Os Caminhões Que Dá Pra Ver Assim Que Ele Já É Mais Antigo E Acho Que Aqui Nos Estados Unidos É De 2006 Pra Cima Ou 2008 Pra Cima Já Tem Arla Já Já Tem O Tal Do Death Então Esse Caminhão Mais Antigo Aí A Proabilidade Do Cara Ter Isolado Esse Sistema Aí É Muito Grande Aí Os Caras Já Fale Encosta Aqui Deixa Eu Ver Um negócio Então Pode Ser Que Seja Não É Certeza Também Mas É Que As Balanças Estão Tudo Aberto Todo Lado O Será Que Aconteceu Daí Meu Filho Dura Que A Noite Não Dá Para Ver Nada Também Na Câmera Agora Vai Saber Quanto Tempo Vai Demorar Acho Acho que foi acidente Mesmo Acho que foi acidente Mesmo Tem um guincho Ali Com o carro Em cima Do guincho Deve ter dado Uma chapuletada Ficamos parado Aí Uns 15 minutos Mais ou menos Não Mas as luzes brilham Você está doido Já estamos Aqui No Quebec Cruzamos a fronteira Ali Estamos Aqui Na Auto Estrada 10 Highway 10 Aqui Em Quebec A balança Está fechada Só que Eu acho Que eu estou Com excesso De peso Na tração Então Eu vou Entrar Nessa balança Para ver Porque Geralmente Essa balança Aqui Ela fica Ligada Entendeu? Eu já passei Algumas vezes Estava desligada Mas Geralmente Fica ligada E aí Dá para a gente Pesar e ajustar Os eixos Se precisar Está desligado Será que está desligado? Está desligado Hoje Só porque Eu ia filmar Ali Embaixo da lâmpada Tem os letreiros Está vendo? Que pesa os eixos Miserável Os miseráveis Desligaram Vamos ver Tem mais uma Ali na 20 Tem mais uma Na 20 Ali Que pode ser Que seja Pode ser Que dê certo Vamos tentar Daqui a pouco Eu ligo de novo Se não tiver Aberto Quer dizer Se tiver Aberto Também Vai ter que ligar Porque aí Vai ver Se vai dar ruim Mesmo ou não Vamos tentar Ver se essa aqui Está aberta Aberta não Está ligada Está fechada Não tem ninguém aí Podia estar ligadinha A balança Para mim saber Viajar tranquila Que amanhã Deu certeza Que eu vou passar Em duas Que vai estar aberta Certeza Então era só mesmo Para desencargo De consciência Só mesmo Para desencargos Tá ligado Meu Vou pesar Essas coisas Aqui agora Vou tirar uma fotinha Olha que o vidro sujo Vou colocar a fotinha Do lado aí Então ó O eixo Da dianteira Está bom E o último eixo Lá atrás Está bom também Estamos com excesso Na tração mesmo Para os Estados Unidos Para cá Para o Canadá Não Entendeu? Então está beleza Então está beleza Aqui no Canadá Você pode rodar Mais pesado Um pouco Que os Estados Unidos Então é Tranquilo Nos Estados Unidos É É em libras Mas vamos falar Em quilos O eixo da frente Da direção 5.500 quilos O eixo da tração E o eixo Lá do trailer O eixo da tração São 15.500 E o eixo do trailer 15.500 Certo? Esse que é o máximo Para os Estados Unidos Para o Canadá O eixo da frente 5.500 18 na tração E 18 lá atrás No trailer Nós estamos aqui Com 5.210 E 10 na dianteira 16.590 Na tração E 14.150 Lá no trailer Dando um total De 35.950 Então é isso aí Era para estar Melhor distribuída Essa carga Dentro do trailer Não tem o que eu fazer Mais Para Para dividir Esse peso Infelizmente Mas está bom O importante É que nós estamos Legais Aqui no Canadá E na Abedas Bora lá Bora lá Mais duas horinhas A gente parava A dormir E amanhã Ir lá Para Bordeaux E derrubar Esse trailer E vazar E embora Para casa Amanhã É sexta-feira Meu filho É É aqui É aqui Que a mágica Acontece É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma